Se o Brasil realmente for às ruas e falar vamos parar porque não aguentamos mais essa escalada autoritária, então, sim, eles podem recuar. Não porque viraram bonzinhos ou resolveram pensar nos anseios populares, mas porque eles têm medo. Moraes e Lula lado a lado no dia 7. Quem comprou quem no jogo do poder? Essa é uma pergunta interessante, porque nós acreditamos que o Alexandre de Moraes não era o petista. O Alexandre de Moraes foi escolhido pelo sistema. Tanto é que o vice do Lula foi escolhido pelo sistema. O mais estranho de tudo isso é que se não tivéssemos tido o impeachment da Dilma, o Alexandre de Moraes nunca teria sido o ministro da Suprema Corte. Então, o sistema, junto com o povo, pode ter tirado a Dilma, colocando assim o Temer, que pertence ao sistema, que colocou o Alexandre de Moraes na Suprema Corte. E aí, agora, juntos, eles colocam Lula no poder, junto com o Alckmin, que é do sistema. Então, a gente tem o Lula, comunista, e o sistema, globalista, andando juntos. Você tem um exemplo, por exemplo, da Venezuela, onde o Lula não larga a mão do Maduro, mas nem segura. Ele diz que Maduro não ganhou, mas também não diz que Maduro perdeu. Então, você vê as mesmas situações. Então, vamos falar sobre isso hoje. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E tem uma notícia para você. Nós começamos agora com a trincheira, tá? Se você não ouviu falar da trincheira ainda, é um grupo fechado das pessoas que querem ajudar o nosso canal. Ou seja, as pessoas estão brigando pela nossa independência. Nesse grupo fechado, você vai ter... Nós teremos uma ponte levando para você tudo que está no Twitter e fazendo os lives exclusivas que não se pode ser feita em nenhum outro lugar, tá? Então, eu vou botar a trincheira aqui embaixo, no comentário. Vou botar aqui também no lado. Todo lado você vai encontrar a trincheira. Se você se interessar por isso e quiser achar que o meu trabalho é um trabalho sério, é um trabalho que você aprecia, então, você quer ajudar o nosso trabalho para que nós venhamos a ser independentes. Então, entre na trincheira. Vai custar para você menos de um real por dia. E você vai fazer com que a gente tenha a nossa independência e possamos fazer muito mais vídeos para você, tá bom? Então, vamos lá. A matéria é muito simples, mas... É assim, simples a matéria, mas a complexidade do que está por trás. Olha isso. Moraes deve ir ao desfile do 7 de setembro com Lula. Quer dizer, o Lula estaria dando tchau para a Fantasma junto com a Janja, e agora o Alexandre Moraes estará dando tchau para a Fantasma também. Vamos lá. No mesmo dia, bolsonaristas farão ato na Avenida Paulista para pedir o impeachment do ministro do STF. O ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, deve assistir, ao lado do presidente, Luiz de Lácio Bêbado da Silva, o desfile cívico militar do 7 de setembro, em Brasília. O evento está marcado para começar às 8h45. No mesmo dia, Moraes será o principal alvo de manifestação da oposição, especialmente bolsonaristas, na Avenida Paulista. Interessante que eles botaram aqui especialmente bolsonaristas, porque eles já não são bolsonaristas. Isso aqui é bom. Mostra que não é especialmente bolsonarista. Vai ter mais bolsonaristas? Tem. Mas vai ter toda a direita junto àqueles que querem o impeachment do Alexandre de Moraes. Até mesmo pessoas de esquerda que não estão perdidas, ou zumbis, eles são de esquerda, mas querem o impeachment do Alexandre de Moraes. Por exemplo, o Glyn Glynwald é um cara de esquerda. O Michael Schellenberg que está voltando agora, vindo dos Estados Unidos, estará na Paulista. Ele é de esquerda. Ele também quer o impeachment do Alexandre de Moraes. Então não é só bolsonarista. Vai ser na Avenida Paulista em São Paulo. Na parte da tarde, líderes do ato, como o pastor Silas Malafaia, defendem o impeachment do ministro, criticam a condução do inquérito das fake news e as suspensões da rede social do X no Brasil desde sexta-feira. Também devem cobrar anistia aos investigados pelo dia 8, em que as sedes dos três poderes foram destruídas. Todos os ministros da Suprema Corte foram convidados para o desfile oficial pelo dia da independência. O Poder de 360 apurou tanto Moraes quanto o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, deverão estar presentes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não deverá participar. E o presidente do Senado ainda valia sua presença. Olha, eu acredito que o Pacheco também vá, tá? Porque o Pacheco está nesse negócio aí também. O Lira é o outro, Maria vai com as outras, né? O excrementíssimo Lira. A presença de Moraes no mesmo palanque de Lula e outras autoridades do governo federal dará respaldo institucional e político ao ministro no momento em que a oposição endurecerá os movimentos para tentar tirá-lo do Supremo. Congressistas contrários ao governo articulam um requerimento de urgência junto ao pedido de impeachment no ministro na próxima segunda-feira. O petista tem defendido o ministro em diversas ocasiões. em 30 de agosto criticou o bilionário Elon Musk, dono do X, disse que o empresário tem que aceitar as regras do Brasil. Não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Declarou imbecil petista. Quer dizer, então o Alexandre de Moraes pode ofender a população inteira, mas ninguém pode ofender o Alexandre de Moraes. Mas aqui a questão que nós temos aqui é o seguinte, claro que é uma jogada do sistema. O sistema sabe que ele corre perigo de cair. Então isso aqui já é o ponto. O Alexandre de Moraes corre um grande perigo de cair. E por ele correr um grande perigo de cair, ele já está articulando, junto com Lula, algum tipo de muralha, algum tipo de... alguma coisa que venha protegê-lo, né? Então o que ele faz? Ele se aproxima ao Lula para que o Lula venha soltar as suas emendas PIX para os que estão ali perto dele para proteger o Alexandre de Moraes em troca de alguma coisa. Por isso que a pergunta, né? Quem comprou quem nesse jogo de poder? Quem comprou quem? É o Lula que compra ele ou ele que compra o Lula? É as perguntas que nós temos. Mas a realidade é que isso é uma jogada política. Isso é uma jogada política aonde ele... E o importante que vocês têm que notar é que ele fazendo isso blindar. A palavra que eu queria usar era blindar, né? Ele quer se blindar com o Lula. Então ele fazendo essa ação de buscar se blindar com o Lula quer dizer que quando uma pessoa procura se blindar é porque ele está passando por algum perigo. Você está entendendo? Existe um perigo. E é isso que nós temos que entender. Então as pessoas que dizem ah, Fábio não vai dar em nada esse impeachment não é assim, pessoal. Vamos acreditar que esse impeachment possa dar em alguma coisa. Tanto é que a jogada do Alexandre de Moraes não é cruzar os braços. A jogada do Alexandre de Moraes é se blindar. Então se ele está se blindando é porque ele está com medo do que pode acontecer. Nós não sabemos quantos milhões de pessoas irão às ruas no dia 7. Se nós tivermos realmente o povo na rua porque na verdade eu estava vendo um vídeo aqui e quero botar para você ver que eu concordo muito com o que esse rapaz fala aqui. Concordo muito. Está lá na acho que foi na revista Oeste. Acho que é no Oeste. É na Oeste. É na Oeste. Então acho interessante a gente ver isso aqui. Deixa eu mostrar para você. Espera aí, espera aí. botar aqui. Espera aí que eu não sei por que a câmera caiu. Ah, espera aí. Vamos lá. Olha só. Dá o seu joinha, pessoal. Dá o joinha. Quem é que vai para o dia 7? Bota aí. Eu vou. Eu estarei no dia 7. Bota aí. Vamos lá. Olha só isso aqui. Elisão para denunciar o presidente do Senado Rodrigo Pacheco à Procuradoria-Geral da República sob acusação de prevaricação. Pacheco tem sido alvo de críticas dos parlamentares da oposição que o acusam de engavetar seguidos pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E queria te ouvir sobre isso também, Musa. Será que no Congresso Nacional tem mais chances de que avance algum tipo de medida para tentar frear o Alexandre de Moraes? Bom, Brown, eu tenho falado não apenas aqui, mas nas minhas redes que eu ando extremamente cético, falamos ontem aqui quando a gente estava entrevistando o presidente do Partido Novo que eu ando extremamente cético com as instituições brasileiras. Totalmente, por sinal, o que eu falo com tremenda e profunda tristeza disso. O único que eu acho é o povo na rua. O único que político teme é pressão popular. Se o Brasil realmente for às ruas e falar vamos parar porque não aguentamos mais essa escalada autoritária, então sim, eles podem recuar. Não porque viraram bonzinhos ou resolveram pensar nos anseios populares, mas porque eles têm medo. E o medo é deles perderem o poder e levar cada vez mais a uma descentralização a população percebendo que eles não nos representam. Como eu sempre mencionei aqui que é a minha clara opinião, políticos no geral com as suas exceções não nos representam. São burocratas com sede de poder e as pessoas têm percebido isso até mesmo a gente percebe que outsiders vêm cada vez ganhando mais notoriedade não só no Brasil mas em outros países também. Então, dito isso, a depender da boa vontade, da ética, da moral ou de uma preocupação com a população, não acho que eles vão retroceder. Cabe a nós fazer uma pressão forte, engajada e organizada para que eles retrocedam. E repito o que eu falei no primeiro comentário, se isso acontecer não é porque eles viraram bonzinhos, porque viraram preocupados conosco. É por pura pressão e é assim no meu entender que eles unicamente vão respeitar grande parte da vontade popular. Então, aqui você, eu concordo com ele e exatamente o ponto que ele fala aqui eu preciso levar a você é o seguinte, se existe uma pressão popular, se não houver pressão popular esquece, mas havendo uma pressão popular então ele pode cair. Porque a mesma coisa aconteceu com a Dilma, a mesma coisa aconteceu com todos eles. Quando há uma pressão popular até o esquerdista muda de ideia. Porque a maioria que está ali são pessoas de direita e centrão. A maioria é o centrão, mas se mostrasse forte a direita o centrão vai para a direita e indo para a direita derruba o Alexandre de Moraes. E é por isso que existe a preocupação do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele está observando o seguinte, olha, esses senadores têm rabo preso e não vamos derrubar. Mas, mas, se houver uma pressão, se houver uma multidão de pessoas na rua e eles pressionarem essas pessoas, aí eu estou ferrado. Então, eu tenho que fazer algum tipo de acordo com Lula para que eu não venha cair. Em caso haja um montão de gente na rua. Então, ele está se precavendo, ele está jogando o jogo político, ele está se blindando nesse momento por não saber o que realmente vai acontecer no dia 7. E da mesma maneira que eu e você mostraremos ao mundo que o povo quer o impeachment do Alexandre de Moraes, ele vai tentar mostrar ao mundo que existem pessoas que gostam dele. Quer dizer, ele vai tentar dizer que não é unanimidade, que a população está dividida, é que parte da população extremista, eles querem o impeachment do Alexandre de Moraes, mas eles são extremistas, as pessoas boazinhas que pensam, eles querem o Alexandre de Moraes, os extremistas não o querem, os bonzinhos querem, só que vai ser difícil mostrar isso porque não vai ter ninguém em Brasília, vai ter o pessoal do MST, vai ter a gangue aí, os terroristas desfilando junto com o exército americano, americano, brasileiro, uma coisa assim muito estranha, eu até vi uma matéria, hoje, eu tenho a matéria aqui, ela é no mínimo interessante, no mínimo interessante, deixa eu ver se eu peguei essa matéria, não acabei, ah, tem, peguei, essa matéria aqui, ela é um pouco interessante e eu quero mostrar para você, só um minutinho só, só um minutinho, já joguei lá na, vou jogar lá na trincheira, tudo isso aqui eu jogo na trincheira, né pessoal, tudo isso aqui eu jogo na trincheira, essa matéria aqui, olha só, isso aqui pessoal, que coisa assim meia interessante, né, vamos lá, o Willa Mans, muitas pessoas estão dizendo que o Willa Mans deu para trás, ele voltou atrás, olha isso aqui, é metrópolis, advogado da Starlink é filho do comandante do exército de Lula, que estranho, né, então, o advogado da Starlink é filho do comandante do exército de Lula, é muito estranho, é só alguma coisa assim, estranha, para dizer o mínimo, mas advogado é advogado, eu acho que a gente pode comentar isso mais na nossa live de hoje, hoje às 15 horas teremos uma live e a gente pode comentar mais sobre isso, né, mas muitas pessoas estão dizendo que o Willa Mans deu para trás porque ele agora vai bloquear o X, mas é uma jogada estratégica do Willa Mans, entendeu, é uma jogada estratégica, ele está com uma loja, uma empresa separada, então ele vai obedecer, então se ele estiver preparando para abrir um caso contra o Brasil, quer dizer, processar o Brasil, ele precisaria fazer isso, né, então com certeza pessoal, essas coisas que o Willa Mans que faz de, entendeu, ah, não vou, não vou bloquear o X, agora eu vou bloquear o X, são coisas pensadas, tá, muitas das vezes a gente não sabe exatamente o que está por trás, mas certamente tem alguma coisa por trás, tá bom, então vamos ficar ligados aí, vamos tentar analisar isso aí, mas, cara, é muita jogada e aquela coisa, o Alexandre Moraes virou petista ou ele continua globalista? Eu acho que ele continua globalista, fazendo aliança com os petistas, é algo que é comum, ele já vem fazendo isso por algum tempo, né, então Deus abençoe todos vocês, tem um dia maravilhoso, se você não assistiu o vídeo nosso de manhã sobre o hacker que estão atacando o Alexandre Moraes, vai começar o vídeo agora, começando aqui, entra lá e dá uma assistida, tá bem? Para quem não assistiu ainda, vou direcionar você direto para aquele vídeo, Deus abençoe a todos, tchau, tchau.